Estou muito feliz, né, bicampeão na minha cidade, um sonho realizado, não rodei desse, rodei bom, muito peão bom também, estou muito feliz, graças a Deus. Estou muito alegre pela torcida, estou muito feliz mesmo e sem inspiração, sou realizado. E vocês? Sim, próxima semana eu vou no Lago Cornão e seguir, né? E na café? Igual eu te falei, era um sonho, né, agora realizado, estou muito feliz mesmo. Alguma coisa a acrescentar, agradecer? Só agradeço a Deus, Douglas da Real Corp, minha ajuda do mundo, mamazão, secretário de obra e a todos que torciam também. Obrigado.